O penúltimo dia de Zé Tox, meu último dia aqui, né? Eu vim pra passar mesmo só um dia, porque, felizmente, não é o trabalho, né? Então, só tive como vir um dia. Eu cheguei aqui no sábado, né? E fui conhecer a cidade de Guaramiranga, porque da outra vez que eu vim pro Zé Tox, eu não conheci a cidade. Eu vim com os meus pais. Os meus pais estão hospedados na casa principal da Eveline, né? Aqui onde acontece o Zé Tox é outra casa. O terreno é enorme, né? Só que é em outra casa, né? Quando eu retirar, acontece. E aí eu vim pra cá no domingo, de manhãzinha. E hoje é segunda de manhã. E hoje eu vou ficar só até meio-dia, né? Porque o trabalho, enfim, queria ficar até o último dia, que é amanhã, né? Porém, vou ter que ir embora hoje meio-dia. E hoje o Zé vai fazer bastante coisinha doce, né? Os pratinhos doces. Eu vou documentar tudo pra vocês. Já comecei o dia aqui com água e com limão. E essa maquiagem que eu tô usando, gente, é da Amocarité. Vou deixar aqui o arroba deles e o meu cupom pra vocês. É uma maquiagem 100% vegana e nutritiva. Ela é maravilhosa. E aí eu tava tomando o famoso Chocô Vivo do Zé, que é leite vegetal. Ele usou leite de coco germinado, tâmara e cacau germinado. A gente tava descascando os amendoins pra fazer o banquete de mais tarde, né? Que ele fez umas tortinhas doces. Vocês vão ver logo mais. E a gente descascar amendoim é uma terapia, viu? E aí eu vou botar na veia. Como vocês puderam ouvir, o Zé tava ensinando a fazer o mingau vivo nessa aveia, gente. É germinada. Geralmente ele faz ou com maçã ou com banana. Ele fez com maçã, mas eu acrescento umas bananinhas orgânicas. E aí todo mundo se deliciando. E o Zé tava muito inspirado nesse dia. Ele já tava aí preparando o nosso bombonzinho. Bombom vivo à base de nozes, cacau e tâmara. Gente, essa é uma das minhas receitas preferidas. Fica muito bom. E logo depois ele já tava preparando a nossa tortinha viva. E ele tá fazendo a base, ó. Que é amendoim germinado, que a gente descascou. E tâmara. E ele molda com a mão mesmo, tá, gente? É tudo muito higiene que ele lava as mãos, tá? As pessoas foram falar besteira lá nos stories. E aí o recheio ele faz com banana não muito madura. Porque a banana mais verde, como vocês vão ver mais na frente, ela fica mais durinha pelo excesso de amido, tá? E aí serve como recheio pra torta. No caso, a alimentação viva não vai nada pro congelador, né? Então, por isso que ele usa ela mais verde. Mas no crudivorismo a gente usa ela mais madurinha e leva pra congelar. E ali ele já tava decorando com as bananinhas, né? E aí, gente, o famoso doce de leite, né? Que ele fala. Que é o mamão, tâmara e abacaxi. Que inclusive eu aprendi com ele, né? Postei, deu uma polêmica danada, né? Do pessoal, enfim. Enquanto ele fazia, eu tava comendo banana, ó. Jogando ali na composteira a céu aberto. E ele usa um saquinho mesmo, gente, ó. Pra fazer tipo um... Uma decoraçãozinha mais bonitinha, ó. Não precisa ficar perfeito, não. Porque a gente não vai nem colocar num quadro, né? Mas mesmo assim, ele ficou bonitinho. Ele finalizou com os amendoins germinados. Gente, tava muito boa. Ah, ele colocou essa florzinha comestível, que é a capuchinha. E óbvio que eu fui lamber lá o resto do liquidificador. E ele já tava cortando a torta pro pessoal. Gente, eu tô indo embora. É, comi a tortinha e tudo. O Zé Tox ainda vai até amanhã, né? Que termina a terça. Mas foi muito bom. Muito, muito bom mesmo. E eu quero agradecer o Zé. Foi muito bom a Eveline. E em breve vamos pra outros Zé Tox, né? Que vai acontecer lá em Rio Grande do Norte. Espero participar. Obrigada pra quem assistiu.